Você foi na minha vida Você me tirou do coração Deseja a vontade de amar Matou a beleza de um sonho Despertou no peito razões pra chorar Trampou lá no fundo da alma O amor que ameaça explodir Desde a emoção, o trauma que não esqueci Você foi o meu grande erro A barra que não segurei Foi a tristeza mais profunda A paixão violenta que não suportei Você foi o meu começo A canção que não terminei A fúria do meu pesadelo O maior desespero Amor que não encontrei É a minha estrela de tarde A nuvem que cobre o luar É a minha vontade contida A minha causa perdida Deu um jogo de azar Trampou lá no fundo da alma O amor que ameaça explodir Desde a emoção, o trauma que não esqueci Você foi o meu grande erro A barra que não segurei A barra que não segurei Foi a tristeza mais profunda A paixão violenta A paixão violenta que não suportei Você foi o meu começo A canção que não terminei A fúria do meu pesadelo O maior desespero Amor que não encontrei É a minha estrela distante É a nuvem que cobre o luar É a minha vontade contida Minha causa perdida Deu um jogo de azar É a minha vontade contida Minha causa perdida Deu um jogo de azar Minha causa perdida Minha causa perdida Então tenha